E aí, Amos, tem, são três cabos, né? O vermelho, tem o vermelho, o azul e o preto, são três que tá saindo, entendeu? São três cabos, só que o que tá ligado é esses dois aqui, né? Um que vem daqui, o vermelho e o preto, entendeu? Esse azul aqui tá neutro, ó, entendeu? É só isso, mas eu liguei esse T10, tá funcionando, mano, acho que ele é bivolt, hein?